O passado Não precisamos deixá-lo pra trás Pois ele já está lá Me desfaço de certas lembranças Para que as novas ocupem o seu lugar Abra a porta, mude o disco, vire abaixo Não há mais o que procurar As tempestades da vida Surgem a toda hora Pare de olhar pra trás E viva a vida agora Viva a vida Esqueça o passado Isso é o atraso Deixe que o destino Reserve o que há de melhor Sempre pra você Comece um novo capítulo Mas antes descarte o antigo As pessoas não mudam Elas são como elas são Se escondem frases perfeitas Inventam novas histórias A verdade aparece no ar E tudo se transforma As tempestades da vida Surgem a toda hora As tempestades da vida Pare de olhar pra trás E viva a vida agora Viva a vida Viva a vida Esqueça o passado Isso é o atraso Deixe que o destino Deixe que o destino Reserve o que há de melhor Sempre pra você Viva a vida Esqueça o passado Isso é o atraso Deixe que o destino Reserve o que há de melhor Sempre pra você Sempre pra você Sempre pra você Sempre pra você Tchau Legenda Adriana Zanotto